Ah, moleque, o que que tu vai querer então? Ih, caralho, vai te fuder aqui, Edu. Falei, então, dá-lhe o teu. Dá-lhe o teu primeiro, vamos ver se tu é macho. Dá-lhe o teu então, caralho. Falei, dá-lhe o teu. Falei, dá-lhe, caralho. Se encontra maior raiva, mais fina a voz, né? Ih, caralho. Dá-lhe o teu, não vou, dá-lhe, não vou. Só que naturalmente fala assim, meu Deus, tomara que alguém à parte. Só que vem o enviado de Satanás que fala assim, aí ninguém se mete, só os dois, hein, caralho. Dá-lhe, 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 dá-lhe.